Olá, seja muito bem-vindo à Literatura Falada, que hoje traz uma curiosidade um tanto trágica da vida do grande escritor brasileiro, Euclides da Cunha. Euclides da Cunha já era um escritor consagrado, um jornalista importante, quando foi assassinado aos 43 anos de idade, em agosto de 1909. Euclides da Cunha, ao que consta, era um profissional muito envolvido com o seu trabalho, com suas pesquisas, com suas viagens, e dizem que isso teria feito com que seu casamento entrasse em crise. Então sua esposa, Ana, acabou se envolvendo emocionalmente com um rapaz, 17 anos mais jovem do que ela, chamado Dinermando de Assis. Ana tinha então 33 anos. Você está vendo aí agora a imagem dos dois. Em agosto de 1909, a Ana abandonou o Euclides da Cunha, pegou o filho Luís de dois anos e se mudou para a casa do Dinermando, que era o amante dela. Ao que consta, o Euclides da Cunha já havia sido informado sobre a traição, mas fazia vista grossa. No entanto, a situação passou a exigir dele uma atitude, considerando a sociedade machista que se vivia então. Ele teria saído de casa em Copacabana, passado na casa de dois primos, pegado uma arma calibre 22 e se dirigindo até Piedade, o bairro onde o Dinermando morava. Lá ele foi recebido pelo irmão do rapaz, que se chamava Dinorad de Assis. Você está vendo aí a imagem deles agora. Segundo relatos, ele teria entrado na casa apressado, se dirigindo até a sala de visitas e gritado que estava ali para matar ou morrer. Ele teria então disparado duas vezes contra Dinermando, que teria caído no chão ensanguentado. Dinorad, vendo aquilo, entrou no meio e teria tentado tirar o revólver das mãos de Euclides, mas também ele foi atingido pela arma do Euclides da Cunha na nuca. Enquanto isso, Dinermando, mesmo ferido, teria conseguido pegar uma arma que tinha em casa e disparou duas vezes contra Euclides da Cunha. E errou as duas vezes. Seguiu-se então um tiroteio, até que Dinermando acertou Euclides da Cunha no pulmão e ele caiu morto. Esse evento ficou conhecido como Tragédia de Piedade. Foi um enorme escândalo na época. Você está vendo aí imagens de jornais com a cobertura do fato. E também uma charge do jornal Amanhã, que retrata o evento, né? E uma foto do velório de Euclides da Cunha. Dinermando foi execrado pela imprensa e pela sociedade da época. Ele acabou indo a júri e o júri se dividiu e teve um empate. Seis jurados o condenaram e seis o absolveram. De acordo com as leis da época, quando dava empate, o caminho era a absolvição. Então ele foi absolvido e a conclusão foi de que ele teria matado Euclides da Cunha por legítima defesa. Mas a coisa não para ainda. No choro de 1916, o Dinermando estava totalmente quites com a justiça. O Dinermando estava em um católico do Rio de Janeiro, quando ele foi surpreendido pela entrada do filho do Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha filho. Que deu um tiro em Dinermando, certamente, para fazer justiça ao pai. Bom, a essa altura, o Dinermando já estava casado com a Ana, que era a mãe do Euclides da Cunha filho. Dinermando correu para fora do cartório, foi para a rua e ele era militar e andava armado. Então ele sacou a arma e atirou no rapaz. Ou seja, sete anos depois de matar o pai, ele matou também o filho. Também foi absolvido pela justiça em legítima defesa, mas ele teve que lidar para sempre com a condenação pública. Vale lembrar que Dinermando e Ana ficaram casados até 1926. Ela tinha, então, salvo engano meu, 54 anos. E ele a deixou para ficar com a mulher mais jovem. É isso aí. Deixa aí o seu like se gostou e até o nosso próximo encontro. Tchau.